E aí, galera, beleza? Você ainda não é inscrito? Se inscreva! Fique por dentro de tudo e aproveite para ver a resolução das outras questões. Questão 175 da prova amarela do Enem de 2014. Uma pessoa compra semanalmente numa mesma loja, sempre a mesma quantidade de um produto que custa R$ 10,00 a unidade. Como já sabe quanto deve gastar, leva sempre R$ 6,00 a mais do que a quantia necessária para comprar tal quantidade para o caso de eventuais despesas extras. Entretanto, um dia, ao chegar à loja, foi informada de que o preço daquele produto havia aumentado 20%. Devido a esse reajuste, concluiu que o dinheiro levado era a quantia exata para comprar duas unidades a menos em relação à quantidade habitualmente comprada. A quantia que essa pessoa levava semanalmente para fazer a compra era... Vamos começar aqui, olha. Quanto custava o produto? R$ 10,00, certo? Acontece que o produto teve um aumento de 20%. Quanto que dá 20% de R$ 10,00? Vai dar R$ 2,00. Veja, 20% de R$ 10,00, olha, vamos simplificando aqui, é igual a R$ 2,00. Quer dizer, então, que o novo custo será de R$ 12,00. Não sabemos quantas unidades ela compra, então vamos chamar as unidades de X. E sabemos que ela leva sempre R$ 6,00 a mais. Agora, vamos escrever a equação. Olha, o produto custa R$ 10,00 e ela compra uma quantidade que a gente não conhece, então R$ 10,00. E ela sempre leva R$ 6,00 a mais. Aí, a mercadoria aumentou para R$ 12,00. Só que aí aconteceu o seguinte, olha, devido a esse reajuste, o dinheiro que ela levava dava para ela comprar duas unidades a menos do que ela comprava diariamente. Ou seja, R$ 12,00 cada mercadoria, vezes a quantidade que ela vai comprar menos duas unidades. Certo? Agora, vamos resolver esta equação? Olha, R$ 10,00 mais 6 é igual. Multiplicando 12 por X é igual a 12X e 12 vezes negativo 2, negativo 24. Agora, trazendo 12X para o primeiro membro, ele ficará negativo 12X. E levando 6 para o segundo membro, ficará negativo 6. 10X menos 12X é igual a negativo 2X. Negativo 24 com negativo 6, negativo 30. Vamos multiplicar aqui por negativo 1 e teremos 2X igual a 30. Passando-se o 2 dividindo aqui no segundo membro, olha, teremos 30 dividido por 2, X é igual a 15. Agora, qual é a quantia que essa pessoa levava semanalmente para fazer a compra? Olha, se são X unidades e X é igual a 15, Então, ela levava R$ 10,00 por produto, 10 vezes 15 ou 15 vezes 10, ela gastava R$ 150,00 e ela levava sempre R$ 6,00 a mais, lembra? Então, R$ 150,00 mais 6, R$ 156,00. Alternativa B, de beleza no Enem. É isso, acabou. Te encontro no próximo vídeo. Valeu! Não se esqueça do like. Tchau, tchau!